Porque no dia, há quatro meses atrás, no dia que eu ia me matar, um amigo meu me mandou o teu flow, cara. Aí eu já tinha separado, e aí eu mandei agora pra ele, eu mandei 3 mil aí que vai dar pra ele pagar o aluguel durante um tempo aí, né, velho? Cara, velho, você viu o fogão, tá na cala, né, ele tá lá, velho, pessoa, velho, tá fazendo live, 48 horas, né, às vezes você tá com saudades aí de stream raiz, ó, já clica em seguir aí, ó, fogãozão, morou na rua, deve ter umas histórias boas pra contar aí, ó, né, então, velho, dá sub lá, eu vou, vou, vou virar sub dele aqui, Meu Deus, velho, pronto, virei sub também, velho, virei sub também, ó, mano, ó os caule aí, ó os caule aí, é, 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 é passarinho, é passarinho, PC dele, velho, você é foda, mano, que isso, velho, você é foda, porque no dia que eu, porque no dia que eu assisti, que eu ia me matar, um amigo meu me mandou o flow do Gaules. Que isso, velho? Caralho, você toma? Foda, né, velho? Caralho, fica parecido, velho, tá tenso, né, velho? É a vida, né, velho? E agora tá aí. Salve, Gal, Gal. Salve! TMJ demais. Tamo junto, tamo junto. E isso vem de 2011, desde a morte da minha filha, no dia 12 de outubro de 2011, minha filha faleceu, e no dia 9 de novembro de 2012, minha mãe adotiva faleceu. E... Desde então eu venho lutando, cara, lutando. Eu tentei me matar muitas vezes. Tô internado várias vezes. Tudo bem. E em 2013 eu vim pra Curitiba, morei na rua, morei na rua em 2013, passei o Natal de 2013 na rua, consegui, graças a Deus, me levantar, mas no ano passado aconteceram coisas na minha vida que fizeram com que eu voltasse pra rua. Eu voltei a morar na rua, voltei naquela situação, o streamer Burgão FBS me ajudou, acho que você conhece ele, ele me ajudou a sair da rua. E... Esse ano, cara, tá sendo um ano bem difícil. Tá sendo um ano bem difícil. Já faz dois anos que eu tô desempregado. Agora, em dezembro, fazem dois anos e dois meses que eu tô desempregado. E lutando, cara. Eu fui vender bala de goma no sinaleiro, a polícia me trouxe na esquina de casa falando que eu não podia vender bala no sinaleiro durante a pandemia. E... Mano... Isso aqui, cara, que os meus seguidores me ajudaram. Tipo, cara, eu não tinha armário, eu não tinha geladeira, eu não tinha essas máquinas, eu não tinha fogão pra eu cozinhar, mano. Eu não tinha nada, eu não tinha nada, nada, nada. Tudo isso veio através das lives. E sabe por quê, cara? Que eu me animo todos os dias pra abrir lives. Sabe por quê que eu tô aqui fazendo essa live de 48 horas? Por sua causa, Gauriz. Por sua causa, cara. Porque no dia, há quatro meses atrás, no dia que eu ia me matar, um amigo meu me mandou o teu flow, cara. Um amigo meu me mandou o teu flow. Ele falou, cara, eu sei que você vai se matar, mas antes disso assista esse vídeo, eu vou te mandar. São três horas, mas assista do início ao fim. Assista tudo. Eu assisti, cara, e eu vi a minha vida sendo contada através da sua boca, cara. As suas palavras, cara, fizeram eu desistir daquilo e, cara, cada vez que eu sento nessa cadeira, eu me transformo, cara. Porque eu me inspiro em você, Gauriz. Você é minha inspiração. Você é minha inspiração, Gauriz. Eu ia parar de fazer live, eu ia vender os computadores pra pagar o aluguel, mas eu não desisti. Por sua causa. Cara, hoje... Eu não sei explicar, cara, o que eu tô sentindo. Eu não sei explicar o que eu tô sentindo, cara. Porque isso tudo pra mim aqui não é só uma realização de streamer. É uma realização de vida. Você não sabe o quanto você mudou a minha vida, você fazendo tudo isso por mim, cara. Tipo... Eu não sou o melhor streamer. Eu não sou um pro player de CS, de Fortnite, de PUBG. O meu PC não roda certos jogos por ser um PC fraco. Mas como você me ensinou através do Flow. Eu tenho que fazer o máximo que eu posso com o que eu tenho. E não desisti jamais. E sabe por que que eu não desisto, além de você, Gauriz? Porque existem pessoas morando na rua nesse exato momento que precisam de ajuda. E através das minhas lives, através do dinheiro que as pessoas vão me ajudar pra ajudar essas pessoas. Eu não quero morrer, Gauriz, antes de eu dar uma casa pra alguém. Antes de eu tirar pelo menos uma família da rua. Eu não quero. Eu não quero. Então, Gauriz, se você tá me ouvindo, cara, saiba que você é tudo. Você é minha inspiração. E, cara... Eu não sei o que falar, cara. Eu só quero te agradecer, mano. Por você ter salvo minha vida. Você salvou minha vida, cara. Você me transformou. Você me deu um motivo pra continuar lutando. E eu tenho fé, cara. Eu tenho muita fé. Que através das minhas lives, assim como você, eu vou transformar muitas vidas. Através da minha história, eu vou transformar vidas. Eu vou ajudar muitas pessoas. E é o meu objetivo maior. Meu objetivo não é ganhar dinheiro, Gauriz. Não. Eu vivo com o mínimo. Olha onde eu moro. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz com o que eu tenho. Eu não tenho o melhor PC gamer. Eu não tenho o melhor PC de stream. Eu não tenho uma geladeira top. Tross free. Eu não tenho uma cama foda. Eu não tenho um fogão novo. Eu não tenho nada novo. É tudo usado. Mas eu tô feliz com tudo isso. Sabe por quê? É porque você me ensinou isso. Você me ensinou a dar valor nas mínimas coisas, Gauriz. Você me ensinou a dar valor nas mínimas coisas. A vida é bela. A vida é bela. Cara. Saiba que um dia. Um dia eu quero chegar e te abraçar, cara. A gente vai, velho. É a única coisa que eu quero. Eu já abracei um dos meus ídolos, que é o Burgão. E foi uma honra pra mim ter o Burgão me ajudando a sair da rua ano passado. E agora você fazendo isso por mim, cara. Tipo, eu só queria te agradecer. E olha o que você fez. Olha tudo o que você fez. Olha a vida que você transformou. Você salvou minha vida, Gauriz. Alexandre. Você salvou minha vida. Por sua causa eu não me matei. E por sua causa eu tô fazendo essa loucura. Que pra muitos é loucura. Eu já fui taxado como vagabundo pelo meu ex-sogro. Minha própria ex-namorada me chamava de vagabundo. Eu fui expulso do apartamento que o Burgão me colocou pra morar. Pelo dono. Porque eu ficava o dia todo fazendo stream. Mas eu nunca deixei faltar um real no aluguel. Através das lives. E ele me tachou de vagabundo e me jogou na rua. Eu tive que vender o computador que o Burgão me ajudou a montar. Pra pagar aluguel aqui onde eu tô. E através das pessoas que me assistem. Hoje eu tenho. Não são as melhores máquinas. Mas são duas máquinas que atendem o que eu preciso. Fazer o que eu posso com o que eu tenho, Gauriz. Eu sempre vou levar isso. É isso. E um dia, cara. Eu quero te conhecer pessoalmente. Não só conversar pelo Discord. Mas te conhecer pessoalmente. Só conversar pelo Discord pra mim já seria o máximo. Tá ligado? Ouvi tua voz, cara. Falando meu nome. Eu te agradecendo. Só isso que eu quero. Vai ter, velho. Vai ter. Saiba, cara. Que eu vou lutar. Eu nunca vou desistir. Não vai desistir, não, velho. Não vai desistir, não, velho, né? Ai, meus irmãos. É tenso, né, velho? Nada é por acaso aí, né? Deixa. Vamos seguindo aí. Que são fortes emoções. O link dele. Eu vou mandar aqui. Depois eu vejo aqui com calma. Tudo certinho, velho. E vai acontecer aí, velho. A gente vai se encontrar aí pessoalmente. Deixa essa pandemia passar aí. E os sonhos aí dele, tenho certeza, vão se tornar realidade. A gente vai se encontrar aí. 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 Amém.